Em Arassatuba, dois homens de 19 anos foram presos por tráfico de drogas ontem à noite no bairro Água Branca 3. Segundo o boletim de ocorrência, o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, mas é de difícil acesso. Por quê? Tem os olheiros, né? São ali pessoas indicadas pelos traficantes que ficam de butuca a qualquer movimentação suspeita, movimentação estranha da polícia, eles avisam os traficantes. Só que dessa vez a ação da polícia deu certo, viu? A polícia apreendeu 522 pinos de cocaína, 117 porções de maconha e 22 tabletes também da erva, viu? Além de uma balança digital de precisão. Os dois foram presos em flagrante. Essa dupla passa por audiência de custódia ainda nesta terça-feira.